Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou responder uma tag que é a Espelho Espelho Meu e existem várias tags legais falando por aí, se você quiser que eu responda alguma delas deixa aqui nos comentários. Antes de começar, o batom que eu tô usando é da Tracta ele se chama Rosa do Mar, super lindo, e o esmote que eu tô usando é da Giovanna Antonelli o Frio na Barriga, que todo mundo usou e adora e ele é lindo mesmo. Bom, vamos começar, são 16 perguntas e a primeira é Você gosta do seu nome ou mudaria? Meu nome, pra quem não sabe, é Bruna e não é que eu não goste desse nome, eu só não tô acostumada com ele eu acho que não combina comigo. Desde pequenininha, todo mundo me chama de Nina então se eu pudesse, eu mudaria sim meu nome pra Nina eu sei que é nome de cachorro, não sei o que, mas eu adoro então eu mudaria pra Nina, mas eu não vou mudar nem nada. 2. Gostaria de ser mais velha ou mais nova? Nenhum dos dois, eu acho que eu não mudaria, eu tô bem assim na minha idade, eu tenho 20 anos agora. 3. Você queria ter nascido loira, morena, ruiva, negra ou mulata? É, eu nasci loira e eu gosto de ser loira, então eu acho que eu não mudaria mas outra opção seria ruiva, porque ruivas são raras e é muito legal e eu até queria ficar ruiva, pintar meu cabelo e tudo mais mas então ou loira ou ruiva, não sei muito bem decidir Próxima pergunta, 4. E quanto à cor dos olhos? Azuis, verdes, castanhos ou pretos? Eu acho lindo o olho claro e eu acho que o que mais combinaria comigo seria verde porque meus olhos são castanho claro, mel, assim quando eu choro ou quando tem uma luz muito intensa, meu olho fica verde por isso que vocês me perguntam às vezes, tipo, Nina, seu olho é verde? Ele não é verde, mas quando tem uma luz muito intensa ou quando eu choro, alguma coisa assim ele fica mais claro, então eu acho que a cor que mais combinaria comigo seria verde e eu adoraria ter olhos verdes 5. Seu cabelo é natural ou tingido? Eu era loirinha, quando eu nasci bem loirinha, daí o cabelo foi escurecendo e eu fui fazendo luzes então luzes, aí eu fiz californiano uma vez aí eu continuei nas luzes, então eu faço luzes Próxima pergunta, gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Eu tenho 1,70, 1,72 e eu gosto dessa altura se eu pudesse seria um pouquinho mais baixa porque... não sei, acho que é um centímetro mais baixa pra poder usar salto mais vezes e tudo mais é uma vantagem não precisar usar salto sempre e é uma desvantagem também mas eu acho que seria só um pouquinho mais baixa, bem pouquinho mesmo 7. Gostaria de ser mais magra ou mais encorpada? Eu com certeza gostaria de ser mais magra 8. Você é mais menininha ou mais desencanada? Quem assiste meus vídeos deve pensar que eu sou muito menininha, muito... mas eu não sou, eu sou bem desencanada, bem relaxada assim tem dias que é claro, eu acordo e quero ser mais menininha, mais fofinha, não sei o que mas normalmente a maior parte do tempo eu sou mais desencanada assim 9. Você prefere usar calça jeans ou short jeans? Com certeza short jeans, eu quase nunca uso calça jeans 10. Vestido ou saia? Eu prefiro saias 11. Macacão ou jardineira? Nenhum dos dois 12. Prefere usar sapatilhas e saltos... não, pera... Prefere usar sapatilhas e saltos ou tênis e chinelos? Eu diria sapatilhas e chinelos Eu nunca uso tênis bem raro e eu quase nunca uso salto também Eu sempre uso ou sapatilha ou chinelo Havaianas ou rasteirinhas, sabe? 13. Você compra mais produtos de maquiagem que os médicos ou roupas e acessórios? Antes eu comprava muita maquiagem e cosméticos, mas agora eu recebo muita coisa eu ganho muita coisa, então o que eu mais compro é roupa, sapatos e acessórios 14. Você se arruma mais pro dia, tarde ou noite? 15. Eu acho, sinceramente, que eu me arrumo mais pra tarde porque eu gravo vídeo de tarde Então, quando eu vou sair, assim, de noite eu me arrumo também, mas sim, de falar de frequência eu diria que eu me arrumo mais pra tarde Pergunta estranha Vamos lá 15. Qual celebridade você gostaria de ser? Eu pensei numa pessoa diva, maravilhosa, linda, magra, alta, loira, rica que é a Gisele Bündchen Cara, eu amo essa mulher, sério E ela tem um marido maravilhoso, lindo também Então, se eu pudesse ser alguém, eu seria ela porque ela é diva E a última pergunta é 16. Se defina em três palavras Bom, eu sou feliz Sou teimosa E sou bagunceira Então, essas são minhas três palavras Eu espero que vocês tenham gostado Como eu disse, se vocês quiserem alguma outra tech que eu responda deixa aqui nos comentários Se inscrevam aqui no canal A gente chegou a 600 mil inscritos Muito obrigada Fiquei muito, muito, muito feliz E é isso Deem um joinha Me curtam lá na fanpage No instagram e tudo mais Um beijo E até mais Tchau Tchau